Deixa eu ver se eu entendi. Racismo travestido de piada? Pode liberdade de expressão. Ofensa misógina? Pode liberdade de expressão. Xingar comediante de racista? Aí não, né, gente? Aí é censura. Essa pergunta foi mandada pelo... Essa pergunta não, esse comentário foi mandado pelo Fernando Monteiro, aí cheio de sarcasmo. E eu posso dizer desde já que o Fernando Monteiro não entendeu nada. Mas eu decidi trazer vários comentários que chegaram aqui no vídeo da semana passada. É um assunto que está rendendo sobre essa questão toda do limite de humor, da liberdade de expressão e dessas ofensas que acabam acontecendo. Não só ofensas, né, gente? Tem muitas vezes que é crime. Eu resolvi trazer porque eu acho que é legal. Eu pedi para vocês mandarem. Obrigada. Eu acho esse debate muito bom. E olha, felizmente, no meio de, enfim, algumas pessoas muito irritadas e que não estão afim de conversar, não estão afim de debater, teve muita gente discordando, mas trazendo argumentos. E teve gente concordando com o que eu falei. Gente, inclusive, que pensava de outra forma e a partir daquele vídeo começou a pensar de outra. Mas antes da gente começar, quero já pedir para o Bruno, roda essa vinheta. Pessoal, eu leio todos os comentários porque eu, de fato, quero saber o que vocês pensam. Eu acho que é uma conversa importante, é um amadurecimento pelo qual a nossa sociedade precisa passar. Então, eu li muita coisa. Então, eu li muita coisa. Não dá para trazer tudo, mas eu selecionei alguns aqui que eu acho que mostram um pouco do que a gente está enfrentando nesse momento como sociedade. Voltando aqui, já quero trazer o comentário do Fernando Monteiro, que ele fala, deixa eu ver se eu entendi. Racismo, do avestimento de piada, pode. É liberdade de expressão. Ofensa misógina, pode. É liberdade de expressão. Mas xingar comediante de racista, aí não, né, gente? Aí é censura. Fernando, não. Você não entendeu. Inclusive, olha que horror aqui. Eu vou ter que defender o direito das pessoas de xingarem o comediante de racista. E se o comediante se sentir ofendido por isso, ele deve procurar reparação. Quem é que vai julgar se isso foi uma ofensa, se isso foi um crime, se isso prejudicou de alguma forma a imagem dele, ou se ele, enfim, foi atingido moralmente, psicologicamente, por esse tipo de xingamento? É a justiça. É só isso. As pessoas parecem que não entenderam nem exatamente o que aconteceu na semana passada, nesse episódio do Léo Lins. Vamos só recapitular, então? Vamos só entender qual é a crítica de algumas pessoas que se posicionaram contra essa decisão da justiça? Não houve um processo, não houve um julgamento. Esse comediante não teve chance de se defender. A justiça simplesmente acabou um pedido do Ministério Público e foi lá e tirou esse conteúdo do ar. É sobre isso que nós estamos falando. O conteúdo que ele produz crime é a justiça quem tem que decidir. Não sou eu, não sou você, não são as pessoas que estão em volta. Isso precisa seguir um trâmite, seguir um processo legal para que a gente não caia na armadilha de estar defendendo censura, de estar defendendo exatamente uma coisa da qual a gente se livrou já tem alguns anos, mas que parece que vive rondando aqui a nossa cabeça, que é a censura prévia. Eu não sei vocês, mas eu cheguei à adolescência na época da ditadura, eu sei exatamente o que aconteceu com algumas obras que tinham que passar por uma censura e esse censor dizia se aquilo podia entrar no ar ou não. É sobre isso que a gente está falando. As pessoas sequer entenderam qual foi a defesa que o Fábio Porchat fez. Ele não foi defender o conteúdo produzido por um humorista como o Léo Lins. O Fábio Porchat, inclusive, já deixou isso mais do que claro, que não é um conteúdo que ele produz, que ele consome, que ele gosta, que ele defende. A defesa dele foi simplesmente em relação à liberdade de expressão. Mas vamos lá, eu vou trazer mais alguns comentários aqui e a gente vai falando. Beleza? Beleza, vamos lá? A Priscila Rodrigues, o limite do humor é o momento que a piada se torna crime. Exatamente isso não pode ser tão difícil de entender. Agora, para que isso seja considerado crime, isso tem que ser feito via justiça e não numa canetada, de novo, gente, com todo o processo legal sendo obedecido e não numa canetada como aconteceu na semana passada que envolveu só o Ministério Público e uma juíza que foi lá e mandou tirar o conteúdo do ar. É sobre isso que a gente está falando. A gente está defendendo que as pessoas façam esse tipo de piada? Não, eu não estou. Eu não consumo, não gosto. Acho que não tem a menor graça. E vamos lá, muita gente não sabe nem do que está falando, porque a discussão toda ficou muito em cima da questão do racismo, mas o fato é que o Léo Lins faz piada sobre absolutamente tudo. Não, não, mentira. Ele não faz piada sobre absolutamente tudo. Ele faz piada misógina, racista, faz piada capacitista, faz piada sobre violência contra a mulher, estupro. Enfim, é um festival de barbaridade, um festival de mau gosto. As únicas pessoas que não são alvo do Léo Lins são homens brancos, héteros, ali de uma classe social mais favorecida, a dele. Esse é o único alvo que não é alvo de piada. Então, quando alguém vem aqui deslegitimar a minha opinião, dizendo que eu não posso falar sobre as questões racistas, eu estou falando de outras coisas também. Estou falando, inclusive, de conteúdos que me atingem, porque ele faz piada sobre mulher, faz piada misógina, faz piada sobre estupro, faz piada sobre violência contra a mulher. Então, eu também poderia levantar a bandeira e defender que tipos como o Léo Lins sejam censurados e que não possam mais fazer esse tipo de piada. Mas eu não vou fazer isso. Eu acho que quem tem que decidir é a justiça, movida por indivíduos que procurem os seus direitos. O Douglas Pires fala, liberdade de expressão é liberdade de expressão, independentemente se é no humor ou não, mas ela não deve ser confundida com licença para cometer crimes. Eu concordo com você. Eu acho que esses humoristas que usam esses tipos de temas para tentar fazer humor, esse humor ofensivo, eu acho que eles não deveriam fazer. Mas sabe o que vai acontecer? Humoristas como o Léo Lins vão quintuplicar, vão aparecer em todos os cantos, justamente porque está vendo agora, enfim, uma caça a esse tipo de humor. Só para vocês terem uma ideia, foi feito um levantamento, o Léo Lins ganhou muitos seguidores, milhares de seguidores. Só aí nos primeiros dias foram perto de 100 mil seguidores, de gente que talvez nem soubesse quem ele é. De gente que provavelmente vai encher os shows dele daqui para frente. Olha que maravilha, olha o efeito dessa censura. O Daniel Sais, se ele cometeu algum crime que responda por isso, mas censura não. É sobre isso, Daniel Sais, é só sobre isso. Aí aqui, por exemplo, o Johnny Santos. É fácil de falar de liberdade quando seus ancestrais tinham chicotes nas mãos ao invés de correntes. Johnny Santos, o que você sabe sobre os meus ancestrais? Você ficaria muito surpreso de saber quem são os meus ancestrais. Você ficaria muito surpreso de saber que entre os meus ancestrais há judeus-russos que fugiram na Revolução, que há negros, indígenas, italianos, gente nesse caldeirão multicultural que é o Brasil. Eu sei que é fácil olhar para a minha cara loura, de olhos azuis, e fazer um comentário besta como esse, mas isso é só uma coisa rasa que não contribui em nada para o debate. Mas vamos lá, não devia nem ter lido o seu comentário, não, tá? Ah, esse daqui é bem interessante. O Itzushi, Itzushi com Teori. Não sei se eu estou lendo seu nome certo. O que você chama de quinta série dos anos 80, eu chamo de Alemanha dos anos 30. Não tenho a menor dúvida que piada é sobre escravidão. Não é liberdade de expressão. Se não é permitido fazer piada com judeus da época do holocausto, por que é permitido desdenhar desse crime contra a humanidade que foi a escravidão no Brasil? Vocês entendem quando eu falo que as pessoas não sabem nem do que elas estão dizendo? Léo Lins faz piada sobre o holocausto. Uma delas é essa daqui. Se tem feriado da consciência negra, quarta-feira de cinzas deveria ser feriado dos judeus. Quer mais uma ou essa está boa? Você achou engraçado? Eu não achei engraçado. Mas essa é uma das piadas que está no show do Léo Lins. Tem outras, tem outras piores, porque ele faz piada de tudo aqui. Está vendo? Cachorro igual filho com leucemia. Um compromisso de 15 anos. Preconceito igual índio. Não deveria nem existir. E falando em indígenas, Léo Lins foi condenado em uma ação judicial que foi movida pelo indígena Ronildo Amandius. Isso já tem alguns anos. E tudo começou quando ele fez algumas piadas sobre indígenas usando uma imagem do Ronildo Amandius. Ronildo entrou na justiça, processou o Léo Lins e ganhou. Esse processo ainda está rolando, porque o Léo Lins recorreu, dizendo que não dá para dizer quem é naquela imagem, mas o Ronildo está pedindo aqui uma reparação. Está certíssimo ele. E a justiça condenou já em primeira instância. É esse o processo que deve seguir e não simplesmente tirar um conteúdo do ar sem que haja um processo, uma investigação, um julgamento e uma condenação. É só sobre isso que a gente está falando. E eu concordo aqui com José Machado José. Ser humorista não é para qualquer um. Humor é engraçado sem ofender, sem ofender, apenas satirizando. É um dom para poucos. Não podemos nos confundir humor com ofensas. Eu concordo com você. Eu acho que não dá para confundir mesmo. Mas tem muita gente que ainda ri dessas coisas que não têm a menor graça. É difícil mesmo. Eu acho que é um talento para o humorista hoje em dia deixar para trás todos esses temas que afetam minorias, que dão risada de situações cruéis, que rinde de catástrofes, de mortes e fazer um humor que seja mais sofisticado. Não é o caso do Léo Lins. O Alexandre Oliveira, por exemplo, nunca sofreu um linchamento virtual tão grande por defender a liberdade do Léo, que é defender a minha liberdade e a sua e a de todos. Pois é, eu também enfrentei aqui muitos comentários, gente dizendo que vai deixar de me seguir. Uma coisa tão infantil. Uma atitude de gente autoritária. Uma atitude de gente que acredita nesse mundo utópico onde não vai existir gente que faça esse humor agressivo e criminoso. A Isadora Ferreira. O Porchat emitiu a opinião dele. As pessoas emitiram as dela, criticando a opinião do Porchat, ainda que exageradas por dizerem que ele é racista. Todos estão expressando suas opiniões. O que há de censura, que parece é posso falar, mas não me critiquem, estão me censurando. Isadora, você não entendeu. Porque primeiro que ninguém está falando de censurar pessoas que xingaram o Porchat, que chamaram o Porchat de racista. Eu acho que as pessoas podem falar o que elas quiserem. E o Porchat pode processar essas pessoas. Quando a gente está falando de censura, a gente está falando do que aconteceu no caso do Léo Lins, onde a justiça mandou tirar esse vídeo do ar. Sem ter tido todo o trâmite legal, enfim, todas as fases de um processo para uma condenação. É sobre isso que as pessoas não estão entendendo. Ah, mas foi a justiça. Foi a justiça numa canetada. Está vendo aqui, a Ana Níger. A questão é que essa gente tem público e não vai deixar de ter tão cedo. Concordo. Enquanto isso, as pessoas que viram chacota, que esperem, e esperem sem punição, quem define a lei, se não também uma régua moral? Ficou contraditório. Ana, de novo, não é para esperar sem punição. Não é esperar sem reparação. As pessoas podem procurar seus direitos na justiça. O que não dá é a forma como isso aconteceu. Porque dentro de um processo, as pessoas que movem, um grupo que move, vai ter que provar esses danos. E é aí que a justiça tem que se posicionar. Então, assim, não é para ficar esperando sem definição. A régua moral, a gente vai botando mais para cima. Mas, assim, isso não acontece ao mesmo tempo numa sociedade tão diversa como a nossa. infelizmente. Infelizmente, não é assim. Mas vamos lá. Eu quero ler mais uns comentários. Antes, eu só quero trazer um trechinho de uma reflexão do professor Wilson Gomes, que é da Universidade Federal da Bahia. Escreveu um texto bem importante essa semana. E ele fala o seguinte. E o que pode dar errado num post em que se diz para não se confundir juízo de gosto com juízo de valor, em que se convida a reflexão em lugar da animosidade. Ele está se referindo ao Fábio Porchat. E ele continua dizendo aqui. Meia hora depois daquele post do Porchat, já nem se falava do Léo Lins, do seu humor grosso, preconceituoso, mas se falava do comediante branco progressista que se revela mais perigoso para o movimento antirracista do que o branco de direita. E que, além disso, está preso, como é típico da sua raça, aos vínculos com o pacto narcísico da branquitude. Tudo isso dito expressamente em vídeos publicados por guerreiros da justiça. Ele está fazendo uma cobrança, sim. As pessoas que resolveram cancelar o Fábio Porchat, sabe por quê? Porque a esquerda não consegue cancelar o Léo Lins. O Léo Lins ganhou espaço entre os seguidores dele. o Léo Lins virou um herói para as pessoas que gostam desse tipo de piada. Então, é muito fácil cancelar o Fábio Porchat ou mesmo eu quando a gente chama para reflexão, faz uma diferenciação entre liberdade de expressão e censura, chama atenção para o perigo que isso significa. É sobre esses pontos essa nossa conversa que eu estou trazendo para a gente. mas vamos lá, vamos para não ficar também muito longo porque já acabou que já está ficando. Também vou ler alguns elogios aqui. Maristela Lamberti, gosto das análises da Marilis, ela é sempre ponderada e me faz refletir sobre assuntos espinhosos. Marilis já... Desculpa. Marilis jamais será cancelada. O povo tenta, o povo tenta, mas a gente vai sobrevivendo. O Luciano Costa, acho muita, mas muita inocência acreditar que uma hora o público vai cansar de piadas homofóbicas ou de qualquer outro tipo. É justamente o contrário que vemos e é justamente isso que a extrema direita busca ofender sem consequências. Luciano, eu não acho que seja ingenuidade. Toda a história que a gente tem do mundo da civilização é que o mundo não anda para trás, o mundo anda para frente. a gente está vivendo agora num momento de muita transformação e claro que a gente vai encontrar resistência porque tem gente que não quer que o mundo mude. Tem muita gente que quer que esses preconceitos continuem servindo de alicerce na sociedade, mas assim, sim, muda e tem uma hora que essas piadas não vão fazer mais o menor sentido quanto mais a gente fala sobre elas. eu tenho muita esperança nas próximas gerações eu acho que as próximas gerações já estão vindo com uma outra cabeça então essas piadas elas sim vão cair no ridículo no ridículo mesmo e não no engraçado elas vão passar a ser vistas como coisas ridículas. O Vitor Castro diz que me dá parabéns pelo trabalho diz que sempre assiste meus vídeos mas é o primeiro comentário que ele faz. ele ficou com uma dúvida se o direito de ofender está abarcado pela liberdade de expressão quem ofendeu o Porchat não estaria usufruindo do mesmo direito não caberia o Porchat a figura pública buscar coibir os excessos na justiça também não foram perguntas retóricas é justamente isso sim as pessoas têm direito de ofender o Porchat têm direito de me ofender tem gente que vem aqui e me ofende e cabe ao Porchat procurar algum tipo de recuperação se ele se sentir que é preciso do mesmo jeito que eu posso procurar reparação sobre enfim as coisas que vem aqui falar que falam sempre porque não é de hoje não é só por causa desse vídeo mas é por aí mesmo o raciocínio é esse o Abel Bezerra fala existe um vídeo do Normosa sobre o assunto que chama-se como a extrema-direita radicaliza jovens com piadas a essa altura liberais ainda hesitam em reconhecer a estratégia de radicalização da extrema-direita ingenuidade ou má intenção não sei prefiro acreditar que seja ingenuidade mesmo não é nenhuma coisa nem outra todo mundo sabe que a extrema-direita tem muitos métodos para radicalizar as pessoas eu tenho falado sobre alguns métodos da extrema-direita para radicalizar os jovens e claro que a piada é uma forma claro que o humor é uma ferramenta que é usada para isso não é ingenuidade a gente sabe que isso acontece mas o debate aqui é sobre eu já fiz essa pergunta no vídeo passado é se a censura vai resolver alguma coisa nisso se a piada é censurada nesse nível do debate aqui no livro no nível da livre exposição de ideias eu posso ter certeza que ela não vai deixar de acontecer no submundo da internet nesses fóruns nesses chats nesses lugares em que as pessoas se reúnem para disseminar discurso de ódio desinformação então de novo eu acho que essas questões vão mudar vão mudar com a educação da sociedade com a maneira das pessoas de lidar com preconceitos e de enxergar o preconceito quando esses estereótipos começam a cair é dessa forma que a gente muda aqui o Roberto Miranda de Oliveira Júnior obrigado estava precisando ouvir isso meu primeiro impulso foi censurar mesmo ele não tem o direito de dizer mas graças a esse vídeo pude compreender melhor do que se trata você tem razão se ficarmos nessa logo teremos uma sociedade igual daquele filme do meu demolidor onde o que não é bom é ruim e proibido é por aí o Rick 94 fala censura e abusos claros mas daí ele vem aqui me provocar certeza que a mulher do vídeo sou eu nunca viu nenhum especial de stand-up do Rick Gervais absoluta porque o Rick tem piadas até mais pesadas do que do Léo Lins e o mais importante é a liberdade de fazê-las o Rick 94 sim eu inclusive escrevi na folha que o Rick Gervais o David Lapo-Chapelle tem um humor ainda mais pesado mais ofensivo que o do Léo Lins só que são comediantes brilhantes inteligentes que fazem esse humor de uma forma que mesmo coisas absurdas a gente acaba dando risada mas assim é um outro nível de humorista o que o Léo Lins faz é só ruim mesmo é só de mau gosto é só ofensivo é só preconceituoso é só criminoso não tem nada de engraçado aí a Ana Maria vem falar assim ai eu tão limpinha cheirosa tenho monopólio da virtude não sei quem esse tal de Léo Lins porque não consuma esse produto tóxico aí ela já começou mentindo quanto ao porxar quem com lacre lacra com lacre será lacrado quem fala aí de dentro da sua bolha cheirosa limpinha e tem monopólio da virtude deve ser você Ana Maria você que acha que as pessoas que lacram tem que ser lacradas aí falando e não eu não tô mentindo não inclusive assim não só eu mas no meu redor ao meu redor a quantidade de gente que não sabia não fazia ideia de quem era Léo Lins e agora sabe é gigantesca então assim não é soberba não é mentira eu simplesmente não sabia porque não consumo acho ruim de mau gosto pobre acho sabe coisa de gente intelectualmente indigente não gosta desse tipo de piada o Márcio Menezes vou terminar aqui com ele ele falando que o Pochá defendeu seu próprio rabo ele viu que o próximo pode ser ele o próximo não já foi já aconteceu com ele você lembra como tentaram censurar os especiais do Porta dos Fundos sobre religião você lembra da bomba que jogaram na sede do Porta dos Fundos então assim não é que ele tá tentando defender o próprio rabo ele já tem feito isso durante esse tempo todo mas assim eu também estou fui atacada nos últimos quatro anos por coisas que eu escrevo sobre políticos e sobre figuras públicas tentaram me processar algumas vezes nunca conseguiram eu jamais vou ser a favor de censura prévia porque eu não quero ter o meu direito de dizer tudo o que eu penso e que eu quero ser cerceado e se alguém se sentir ofendido se alguém achar que deve procurar os seus direitos na justiça eu faço gente é isso eu fico por aqui volto na semana que vem eu espero que vocês reflitam sobre isso é reflitam sobre ah leiam o texto do Wilson Gomes que é muito bom eu vou parar de falar porque eu tô perdendo a voz muito muito fácil estão querendo me calar tô perdendo a minha voz um beijo e até tchau 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 O que é isso?